Chegou o mês novembro azul de alerta aos cuidados aos homens, mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Realize o exame antes dos sintomas aparecerem, pois isto acontece quando o estágio da doença já está em grau avançado. Os sintomas geralmente são obstrutivos, como diminuição da quantidade de urina, vontade mais vezes de ir ao banheiro e dificuldade de urinar, dores e urina com sangue. Além de realizar os exames, antes que os sintomas surjam, você pode se educar tendo e mantendo peso ideal e eliminar excessos de álcool e cigarro. O preconceito pode impedir você de viver mais tempo e com qualidade de vida. Seja você o exemplo, procure um médico, faça os exames necessários e seja muito feliz. Sem preconceitos.